Returnal é um jogo que saiu recentemente para o Playstation 5 E uma das grandes reclamações que está tendo aí da galera que comprou o jogo e está jogando Inclusive eu estou neste bonde aí, eu vou explicar, calma É que o jogo não tem a função de save Ele não salva ali no meio da run E o porquê isso é ruim Mas calma que tem muita gente que está entendendo totalmente errado E está achando que vai mudar a proposta do jogo, o save Enfim, vamos comentar sobre isso aqui O porquê que os fãs ficaram chateados com isso Porque ele é meio prejudicial E vamos comentar um pouquinho desse caso do jogo em geral Bem, Returnal ele é um jogo para quem não está conhecendo Para quem está meio por fora É um jogo do gênero roguelike Eu estou jogando, estou com umas 4 horas de Returnal mais ou menos É um jogo bem legalzinho, eu estou curtindo jogar Ainda não tenho aí minhas conclusões sobre ele Porque eu joguei um tempo relativamente curto Relacionado a esse tipo de jogo Você precisa ficar repetindo e avançando bastante Então eu ainda me considero que eu estou bem ali no iniciozinho de Returnal Mas por enquanto que eu joguei o jogo O jogo está bem legal O jogo tem um combate simples Mas é até bem gostosinho de jogar Os comandos respondem bem Eu achei os gráficos dele legais Ele tem uma dificuldade bem elevada O que para a galera que curte esse tipo de jogo Vai achar maneiro E uma das coisas que me agradou ver Returnal É porque ele pegou uma das coisas que só os jogos ainda se arriscam Que é criar o gênero roguelike E colocar em AAA E um dos poucos jogos que se arriscou em gêneros de nicho Foi Dark Souls E é um dos jogos que eu gosto muito Então eu achei muito legal Uma empresa com um orçamento grande Se arriscar em um gênero que é bem de nicho Eu poderia dizer E se você nunca jogou jogos roguelike É basicamente você ir jogar Então quando você morre Você basicamente perde tudo que você tinha E o jogo reseta do início Os mapas dão uma leve alterada Aqui as alteradas são bem leves mesmo do jogo O mapa se altera E você tem que repetir Até você ir avançando o máximo que você consegue Mas se você morrer Você volta, perde tudo E começa de novo No Returnal você mantém algumas coisinhas Tipo algumas habilidades Como você, por exemplo Você olha para uma parte do cenário Você fala Ah, eu não consigo alcançar isso aqui agora Depois você vai desbloquear aquela habilidade E aquela habilidade vai ficar com você Aí mesmo se você falecer Mais armas Alguns artefatos que você pega As coisas Tipo umas espécies de buildzinhas que você pega Você perde tudo como padrão Qualquer roguelike Agora vamos falar da questão do save point Porque muita gente está pedindo o jogo Ter checkpoints Saves no meio do jogo E muita gente vai falar Que isso arruina o gênero roguelike em si E de fato arruinaria Se fosse um checkpoint Você faleceu Você voltar no meio da run E não faria nenhum sentido O jogo ser chamado de roguelike Obviamente Mas o que está em questão aqui É o caso de você Quitar do jogo Você precisar sair E fazer alguma coisa Então seja Sei lá Você está Antes de um chefe Antes de você lutar com um chefe Você está Explorou tudo e tal Ou você morreu Você vai voltar do início do jogo Normalmente Isso daí não é pra mudar É um roguelike E entretanto Se você por exemplo Está no meio de uma run Você não derrotou o chefe Você está lá passeando Explorando Faltou luz Por exemplo Faltou luz Ou você precisou sair Você vai ter que desligar o console Você perde tudo Que você fez ali E você é obrigado a resetar De novo Como se você tivesse morrido No jogo Isso daí já não faz muito sentido Porque tipo Você não perdeu Por morrer Por falta de habilidade Por exemplo Ou porque você Perdeu para um chefe Não Você simplesmente Tinha que sair Ou faltou luz Ou alguma coisa do tipo E o jogo A galera só quer um save point Neste nível Entendeu A galera só quer Que o jogo salve O seu progresso Se você precisar Parar de jogar Para desligar o console Fazer alguma coisa Lavar a louça Por exemplo Ou se faltar luz Entendeu O único método Hoje Até agora De você fazer Isso no jogo É deixar o console No modo repouso Só que sei lá Imagina Você é um cara Que só tem Final de semana Para jogar Você chegou Num final Ali de domingo Você Não conseguiu Terminar sua run Já está meio tarde Você não quer terminar agora Imagina você deixar O videogame Ligado no modo repouso Até ali Sexta-feira Que vem mano Não é viável Fora que No Brasil Aqui pelo menos Na minha região Com qualquer motivo Cai uma água Falta luz em tudo Então é uma coisa Muito boa Então tipo assim O pedido da galera Até nos fóruns O público foi lá É um negócio Mega válido Não é um negócio Que no meu ponto De vista Vai atrapalhar O jogo Porque eu vi Muita gente Que só leu O título Assim Dos sites E tal E falou Cara Isso daí é igual Pedir modo fácil No Dark Souls Agora a galera Tá pedindo save Em roguelike É diferente Pelo fato De que isso Não vai modificar Tipo Até o próprio Dark Souls Cara Que é um jogo Que você morre E você tem que voltar Na bonfire O Hades Por exemplo Que também é um gênero Igual né O do Returnal Que são roguelikes Eles tem essa feature Que é salvar No meio que você Para de jogar Você fecha o jogo Por algum motivo Se você fechar A sua Dark Souls Provavelmente Você vai voltar No ponto que você Tá Você não vai voltar Na bonfire Com os inimigos Resetados Você também Não vai acontecer Isso no Hades Também Que é um roguelike Então são jogos Que não vai alterar Totalmente A proposta Do jogo em si Tá É só uma coisinha Tipo De qualidade de vida Eu chamaria Que facilitaria Um pouco As coisas Para você Se sentir mais confortável Jogando É meio complicado Imagina você Tá jogando O jogo Sei lá A energia Tá meio instável Você vai ter Que parar de jogar Simplesmente Então você não vai jogar O jogo Porque você vai ficar Com medo Simplesmente O negócio Pode faltar luz E você não Conseguir salvar O seu progresso Então isso Não altera em nada O jogo Porque você Não vai perder Você não vai ter Um save Um checkpoint No meio da sua run Se você morrer Isso daí Não é incogitável Isso daí Obviamente Seria Algo que estragaria O jogo Porque você Tá modificando O gênero em si O jogo Tem até checkpoint Mas você gasta recursos Pra isso Você pode usar Uma vezinha Mas em geral Isso seria ruim Pro jogo Mas no caso De você sair E voltar Você tá no mesmo ponto Continuar sua run Sem você ter morrido Sem você ter Feito nenhuma besteira No jogo Isso daí Não é nada demais Isso é uma parada Super ok Que outros roguelikes Já fazem É uma feature Que falta em retorno E que não deve ser difícil De se adicionar Assim Enfim Essa daqui É a minha opinião Basicamente Sobre esse save Ele não altera O roguelike em si Ele não altera Nada da característica Em si Do jogo Que vai impactar No seu gênero Ou na sua dificuldade Ele basicamente Só adiciona Uma qualidadezinha De vida ali Pra deixar os negócios Mais simples Mais seguro Pra quem tá jogando Que não é Nada demais Então é um pedido Bem válido Eu espero que a empresa Adicione isso no jogo Em futuros updates Quem sabe Eu acho que não é uma coisa Muito difícil de se implementar Deve ser bem rápido De se fazer Então nos próximos Pets Se a empresa ouver Eles podem adicionar isso Provavelmente Deve ter muita gente Reclamando Sem entender O objetivo do save point Que não é Quando o personagem morrer Tem que deixar isso bem claro É simplesmente Quando você precisar Sair do jogo Se o personagem tá ali parado Você não tá lutando Com ninguém Você sai do jogo E você volta Você vai estar ali Você pode continuar Aquela run específica Que você tá fazendo É só isso Deixar bem fixo Porque parece que tem gente Que não entendeu 100% isso E é muito louco Enfim O jogo tá bem legalzinho Vamos ver aí Conforme eu vá jogando Uma coisa que eu não curti tanto É a progressão muito lenta Eu gosto de roguelikes Com uma progressão Um pouquinho mais ali Que você sente Eu senti um pouquinho De falta nisso Que por exemplo O Hades Que foi o último roguelike Que eu joguei Que é muito bom Por sinal Embora você não tenha Tecnicamente Uma progressão Ali rápida De habilidade Do personagem Você tem uma progressão De história E eu senti um pouquinho De falta nisso No Returnal Quando eu morro Não sei se eu fiquei Mal acostumado com o Hades Quando eu morro Eu espero que algo Diferente aconteça Ali na história Mas é sempre a mesma coisa Então A progressão do Returnal É bem lenta Um dos roguelikes Mais lentos Que eu senti Por mais que você Possa carregar uma coisinha Ou outra Quando você morre A progressão Ainda você sente Bem lenta E é o que me incomodou Um pouquinho Porque eu gosto De roguelikes Isso aí já é mais gosto Eu gosto de roguelikes Com a progressão Um pouquinho mais puxada Por roguelikes Ali Um negócio um pouquinho Que você sente mais No Hades Por exemplo Você desbloqueia Armas novas Ali que você Consegue usar Para sempre E no Returnal Até agora Estou com 4 horas Eu começo sempre Com a minha pistolinha Mas ainda é cedo Eu tirar conclusões Porque para frente Isso pode mudar Obviamente Eu ainda estou jogando Mas basicamente Essa aqui é a minha opinião Sobre o fato do save Deixe aqui Nos comentários Se você quiser deixar Grande beijo Grande abraço Fico por aqui Um beijo no popô Meus queridos Abraços E fui